Esse vídeo representa o parque do Beto Carreiro World Oh, vocês são três O quê? Sem o Hairpild? Cadê aquele carro branco que estava faltando? Eu estou atrasado Eu estou atrasado Bem-vindos ao Carreiro World O que você quer? A gente quer se divertir, eu quero ver o show dos Hot Wheels O show dos Hot Wheels? Ah, que bom! Esse parque é muito legal aqui em Santa Catarina São R$ 99,90 Cruz? Mas eu tenho dinheiro aqui Obrigado Eu também tenho Obrigado Eu também Obrigado E eu também Obrigado Se divirtam, não vão perder Olha como o parque é lindo Demais, mano Acho que aquele castelo É igual a nossa casa É mesmo É o castelo do Beto Carreiro? É mesmo No meu GPS diz Que esse castelo Significa o castelo das nações Castelo das nações? Legal Então vamos lá Eu quero ver o show dos Hot Wheels também Senhoras e senhores Apresentamos um show para os nossos amigos Cris Também O Hair Build O Tony Tunado E aquela Camionete Qual é o nome dela? Daquela Daquele Fusca Ah, meu nome Meu nome é Racer Racer? Ah, tá bom Então vamos apresentar agora o show dos Hot Wheels Apresentando Senhoras e senhores Aquecem seus motores Três Dois Um Vai Vai, aquele carro vermelho tem que vencer Ele conseguiu Uhul Conseguiu Parabéns Isso é Isso é legal É mesmo Então Realmente eu te apresento Esse show Ai, obrigado De nada Alex O leão Que medo Não precisa ter medo do Alex Ele é só um leãozinho Ele é de brincadeirinha Tá bom Alex O leão Cruz Que medo de novo Não precisa ter medo Ele é só um leão Cris Para decolar De colagem Tá bom, Tony Esse parque é muito legal É, muito legal Não Você disse que era dois dias Não Vocês tem que ficar dois dias aqui Ah, então tá Vou pegar um hotel Hum, de nada Se vocês gostaram Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei E se inscreva no canal Tchau, tchau Beijinho Do policial Chefe De chefe de Rodópolis Tchau Aqui em Penha Na Santa Catarina E para assistir Num vídeo tão legal Como este Clique em uma das fotos Ou no João Guilherme No Mundo Animado Para se inscrever no canal Obrigado por assistir Tchau Beijinho Do João Guilherme Tchau, tchau Tchau